Oi, gente linda! Hoje eu vou fazer um vídeo que vocês adoram e eu pessoalmente adoro fazer, me dá muito orgulho mesmo porque pra quem não sabe, eu falo de moda plus size desde 2008 e lá naquela época, lá 10, quase 11 anos atrás praticamente não tinham roupas que coubessem e mulheres que vestissem acima do 44, 46 e por aí vai quiçá até os 60, não é mesmo? Ei, que Flávia Durante, aquela maravilhosa me surge com o Pop Plus! Se você não sabe, o Pop Plus é uma feira que acontece aqui em São Paulo e várias marcas plus size se reúnem pra vender para o público que veste acima do 44. E nessa edição eu fiquei muito feliz, foi a edição de 6 anos do Pop Plus mas não só era aniversário, como foi a maior edição do Pop Plus que aconteceu até hoje e consagrou a feira como o maior evento de moda plus size do mundo e nessa edição tinham 100 marcas desde comida, passando por acessórios, até as roupas maravilhosas todas com a pegada meio verão, porque né, estamos o que? Em dezembro infelizmente, de novo, como todos os outros vídeos, eu não peguei preço de roupa por roupa por motivos de várias peças eu compro, várias peças eu ganho eu ganho roupas porque as marcas têm interesse que eu divulgue elas tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais e claro que eu divulgo com o maior prazer porque além de eu trabalhar com isso há tantos anos pra mim é um prazer poder levar informação de moda pra vocês opções, lojas, variedades, mostrar as peças então claro que rola uma parceria então nem tudo eu pago e muitas coisas também são feitas por preços especiais às vezes por estarem na feira, às vezes por serem vendidas pra mim e é por isso que depois do vídeo eu deixo toda a listinha aqui na caixa de descrição do vídeo e no comentário fixado pra vocês poderem ir para a loja virtual e checarem com os próprios olhos o precinho das coisas ok? Tchame! Outro aviso, talvez tenha um barulho de ventilador porque aqui em São Paulo está um calor infernal e eu não vou conseguir gravar sem o ventilador ficar ali atrás então sinto muito se isso prejudicar um pouquinho o áudio vocês me perdoem, mas né, não consigo viver e por fim eu vou começar esse vídeo pelos acessórios plus size na verdade são acessórios de tamanhos especiais vocês vão entender porquê bora começar essa jossa aqui que eu já falei muito então vou começar esse vídeo logo pra ver os looks vou começar pelos cintos Mel Belt se você não conhece, a Mel é uma blogueira a Mel é do Relaxa Aí Fofa Tchame! não sei se é ventilador ou se é rinite enfim mas a Mel percebeu uma dificuldade muito grande no mercado plus size de achar acessórios como cintos Tchame! Jesus! Vai ser difícil hoje a Mel percebeu essa necessidade do mercado que não tínhamos opções opções legais, opções bonitas, opções fashion e resolveu investir nisso e eu acho que de todas as pouquíssimas marcas que eu já vi venderem cintos pra gordas pra mulheres plus size a Mel é a que faz isso com maior maestria esses eu comprei e comprei com maior orgulho, maior amor, maior satisfação comprei seis cintos então olha só ela fez vários em várias cores desse cinto aqui que ele é transparente de plástico e tem a bordinha colorida eu comprei de várias cores eu comprei o rosa comprei o verde comprei o nude comprei o amarelo comprei vários vários desses cintos Mel Belt e aí eu também comprei outros dois que não são desses de plástico esses de plástico estão muito na moda, tá gente? mas eu comprei mais dois tipo um azul bebê aqui ó, dá pra ver assim é um azul bebê e comprei o branco igualzinho ao azul bebê tem um fivelão eu achei lindo demais achei fashion achei legal achei legal a gente ter opção de cinto colorido a Mel vende online também vou deixar os links tudo aqui embaixo e muito incrível tenho maior orgulho comprei mesmo comprei seis cintos gastei maior grana e valeu cada centavo outra marca muito legal de acessórios que é a Sandaloo Sapatilhas que é essa eu não sei se dá pra ver direito mas ela brilha gente eu vou usar ela no ano novo vocês vão ver meu look de ano novo nesse vídeo eu me senti a Cinderela com essa sapatilha e a Sandaloo é legal porque ela vende sapatos do 33 até o tamanho 44 então assim é muito legal porque são sapatilhas de fato em tamanhos especiais por isso que eu falei que eram acessórios em tamanhos especiais outro sapato que eu comprei lá também foi este tênis ai gente é uma droga porque não dá pra ver o brilho no vídeo enfim esse tênis de glit e velcro esse aqui é da ó querida eu comprei o tênis e ela me deu de presente duas camisetas mas eu vou mostrar as camisetas quando eu começar a mostrar os looks mas esse daqui também incríveis na ó querida comprei também outra coisa que não é bem um acessório e também não tem muito a ver com plus size mas o legal do Pop Plus é que eles não levam só coisas para mulheres plus size eles levam coisas para mulheres ponto entendeu e ai as roupas são plus size mas tem muitas artesãs lá muitas artistas que levam seus trabalhos para vender tinha lá a Love Maltini com uns desenhos maravilhosos que ela faz e tinha aqui a Coisinhas de Thea que faz uns bordados bem maravilhosos tipo esse daqui que ela me deu de presente e eu vou tô pensando em pendurar ali atrás para aparecer em todos os meus vídeos mas é muito fofo artesã muito legal eu gosto de artesanato eu gosto de artesanato feito por mulheres apoio gosto muito muito obrigada pelo presente amei não sei se entre em acessórios mas tem aqui a Hot Paint não provém no corpo gente vocês me perdoem aqui mas tem esta Hot Paint brilhante que você pode o que? usar para fazer polidense para ir à praia você pode usar como base para uma saia transparente mas as Hot Pants brilhantes da Wondersize que também estavam lá no Pop olha esse tecido gente tinha rosa tinha azul tinha verde estava lindo maravilhoso desse aqui da Wondersize dito isso vamos para os locks locks bom gente vou começar não é uma ordem de preferência nem nada é só uma ordem aleatória então espero que vocês sigam comigo até o final do vídeo para conhecer todas as marcas porque nesse temos muitas marcas novas além dessas de acessório que eu mostrei vou começar pela marca mais grandona de todas porque é a marca toda grandona se vocês não conhecem toda grandona é um coletivo de vários gordos incríveis que fazem várias coisas legais uma delas é a festa toda grandona e a linha de camisetas maravilhosa que tem frases impactantes incríveis e funcionam tanto para mulher quanto para homem porque vejam neste vídeo também teremos o que? moda masculina então vamos lá primeira minha camiseta essa resist eu pedi uma bem grandona para ela ficar larguinha para eu conseguir puxar para frente e amarrar e essa camiseta eu pretendo usar como? em conjunto com chunão chunão que também tem camiseta para seu tamanho chunão tem 1,93m chunão veste acho que 54, 56 ou 56, 58 não tenho certeza mas chunão também vai usar a mesma camiseta que eu escrito resist né gente porque só o fato da gente existir num corpo gordo já é uma resistência mas da toda grandona também tem um cropped maravilhoso escrito corpo livre e essa é uma camiseta que ela já vem no formato de cropped que ela tem até os dois rabinhos aqui para a gente fazer um nozinho então ela é uma camiseta que já foi feita para você amarrar maravilhosas a camiseta é muito legal gente dá para até dobrar a manguinha se você quiser dar uma estilizada mas ó lindas next ai já vou o que? já vou queimar meu look do ano novo agora o próximo é essa saia da Rouge Marie que ela tem uma saia transparente por cima e por baixo ela tem um saiote que você se for uma pessoa muito ousada e digníssima na vida pode trocar o saiote por uma hot paint uma hot paint preta ou uma hot paint prata o que você quiser você pode trocar eu usei com o saiote por motivos de este é o meu look do ano novo e eu vou passar para a família e eu acho que as tias vão ficar um pouco chocadas se eu for de calcinha e saia e elas vão achar que está faltando roupa então eu peguei o saiote para usar mesmo porém não faltou o glamour nem o teco porque olha este top a saia é da Rouge Marie e o top é da Reis é a coleção nova da Reis que eu já falei aqui várias vezes a Reis tem um acabamento incrível as peças tem uma qualidade impressionante de maravilhosas ainda da Reis outra sugestão para ano novo é usar este top babado com short e um paletó branco eu sei que tem muita gente que não mostra os braços ainda a gente fala disso para as pessoas se libertarem e tal dessa pressão de não mostrar os braços dessa opressão de não mostrar os braços só que a gente sabe que cada uma tem o seu tempo de libertação de desconstrução então se você for o tipo de pessoa que ainda não mostra os braços fique de olho neste look que tem um shortinho branco de moletom e um blazer de moletom também branco que está um babado o blazer é um blazer alongado elegante que você vai poder usar no ano novo mas você também pode usar o resto do ano todo na sua vida tá de parabéns dona Liz e por fim o último conjunto da Reis é esse conjunto azul marinho que gente do céu meu coração disparou porque é uma mistura de street style porque é uma calça meio soltinha meio sobra tecido assim um top que é meio nadador só que tem detalhes em uma fita de cetim azul que é uma coisa super bailarina super delicada então assim eu gostei muito dessa ousadia a calça é clochar então é aquela que sobra tecidinho aqui da cintura e você amarra e embaixo esse cetim essa fita de cetim dá pra você também amarrar na altura que você quer então eu fiquei apaixonada achei incrível de maravilhoso ai é muito bafo gente também tem masculino na Reis gente chunão aqui ó contentíssimo com sua camiseta Reis super estilosa com uma gola diferente um recorte assim uns detalhes aqui no ombro incrível chunão também ama né então chunão também fez suas aquisições na Reis ai gente tem essa jaqueta que eu amei eu não só amei a jaqueta como eu amei a combinação da jaqueta com o conjunto azul com o tênis de glitter porque eu acho que ficou a cara da Maíra Medeiros vocês conhecem a Maíra Medeiros outra que adora de conteúdo aqui do Youtube bem maravilhosa bem colorida de maravilhosa mas eu achei muito legal muito divertido dar esse toque de cor e essa jaqueta eu não sei nem se pode chamar de jaqueta é essa daqui que tá aqui atrás ela é de um tecido holográfico mas ela é transparente então ela é uma coisa bem leve bem fresquinha assim pra usar no verão e dar aquele chance na roupa é de uma marca que chama Voloplus eu não conhecia essa marca acho que foi a primeira vez que eles foram pro Pop Plus eles também tem umas coisas sexy sensuais uma moda sensual mas tem essas coisas muito legais algumas coisas cheias de brilho couro enfim gostei muito dessa jaqueta achei maravilhosa meu Deus ninguém merece me ver cantando na vida desculpa gente desculpa por essa palinha mas é que olha essa camiseta dos Backstreet Boys é da O Querida a mesma marca do Tênis que Brilha e eu ganhei de presente gente mas assim eu escolhi essa porque eu falei a minha adolescência em uma camiseta quem não ouve Backstreet Boys e sai cantando até não sai cantando no Backstreet Boys tocar então essa foi uma das camisetas da O Querida e a outra foi essa escrito Vaza no lugar da NASA é o símbolo da NASA escrito Vaza é isso veio encher meu saco Vaza ai tem uma marca muito legal a Experimenta é uma marca plus size que pensou nas mulheres que engravidam e são plus sizes a Experimenta faz roupas pra mulheres acima do 46 grávidas então tem uns vestidos tem um zíper de amamentação tem umas blusas transpassadas que no transpasse tem um buraco pra colocar o peito pra fora pra dar de amamentar os shorts eles tem uns elásticos pra dar vazão a barriga conforme a barriga for crescendo fiquei impressionadíssima gente porque assim é super difícil você ser gorda e ter as suas medidas maiores ainda na gravidez e é muito difícil porque se já é difícil achar roupa sendo gorda imagina achar roupa sendo gorda mais a barriga da gravidez a Mari pra quem não sabe já foi mãe e ela conta isso um pouco também no canal dela convido vocês a conhecerem também quanto a marca não era só roupas para grávidas que tinha tinha esta blusa maravilhosa maravilhosa que eu achei um babado só ela tem umas mangas meio morcego assim e essa estampa que eu achei de um bom gosto uma cor linda a estampa linda tudo linda e essa blusa dá pra você usar tanto com o decote pra trás quanto com o decote pra frente caso você esteja amamentando também aí você puxa o peito pra cá e dá de mamar nem todas as peças lá são só pra mães mas a maioria das peças lá são pensadas em gravidinhas plus o que me deixa muito feliz de ver o mercado olhando pra esse público também para tudo e olha essa fofura não dá pra acreditar gente loja Berenix esse macaquinho com cara de panda loja Berenix arrasa muito gente se você estiver procurando pijaminhas gostosos de usar bonitinhos super apresentáveis e de tamanhos grandes que caibam na gente fiquem confortáveis olhe a loja Berenix que mano vale muito a visita é muito fofo e no Pop eu também descobri outra marca de moda fitness que acho que se não me engano foi a primeira vez que elas se apresentaram no Pop também a marca é super nova chama Brave é uma marca de moda fitness mas com uma pegada também pra você sair e é delas esse conjuntinho aqui de saia shorts e top com telinha tem várias coisas legais também super super saíveis não sei super usáveis pra sair passeáveis tem tecidos brilhantes tem tecidos de telinha tem detalhes ricos é maravilhosa esse conjuntinho é de lá eu já usei pra fazer pilates e achei mara uma que eu amo de paixão inclusive a dona autora deste conjunto que eu estou usando e já usei mais de um milhão de vezes que vocês já estão cansadas de ver é a Vintage & Cat que o lançamento dessa estação é o macacão jardineira eu nem sei o nome disso mas acho que é macacão jardineira que você usa com uma camisetinha por baixo ou um top ou o que você quiser e amarra ajustável aqui em cima pra pessoas mais altas mais baixas mais magras mais gordas com mais peito com menos peito etc e tal um conforto eu estou apaixonada porque é do mesmo tecido que esse aqui que é uma viscose que gente pro verão não tem tecido melhor se você for usar calças eu gosto muito de usar calças sempre e a gente sabe que calça no verão é complicado a viscose é um tecido ótimo a camisa xadrez por baixo também é da Vintage & Cat estava à venda no pop também olha que fofinha ai gente vai dizer que isso aí é uma coisa muito linda pera que a Bels me ensinou o nome eu vou lembrar vestineira eu acho que é isso Bels se eu estiver errada você me perdoe mas eu acho que a parte de cima que é esse vestido é uma vestineira por quê? é uma mistura de vestido com jardineira já que ele tem esse decote maior aqui são duas peças separadas a blusinha de pedipule é um top cropped fofíssimo ombro a ombro com elastiquinho super confortável também o elastiquinho não prensa o braço não machuca nada é super gostosinho que é tudo da loja Lolabu a Lolabu é muito legal gente a Sky que faz ela é assim um ser humano iluminado de maravilhosa e ela tem ideias incríveis como essa vestineira aí pra gente usar um vestidinho mas poder fazer uma sobreposição e eu sempre falo isso sobreposição deixa o look muito mais legal e interfone aguenta aí Lolabu arrasou a coleção da Lolabu tava linda gente tinha um xadrez amarelo que eu fiquei com o coração aqui ó nessa onda aí de moda fitness barra pra passeio shortinho verão aquela carinha bem street style também apareceu nesse conjuntinho da VK moda plus que é o shortinho combinando com a camiseta é um look bem básico mas um conjuntinho bem gostosinho de usar no verão é de malha então assim sabe gostoso não aperta tal bem gostosinho mesmo VK moda plus conjuntinho básico fofo ai meu povo meu povo agora chegou a hora de falar de uma marca que assim dispensa comentários né a Chica Bolacha Chica Bolacha também estava o que? com liquidações e aproveitei comprei duas brusinhas duas brusinhas iguais ainda uma é rosa e a outra é amarela e elas tem esse raio brilhante aqui e estavam em promoção porque eram da coleção passada comprei essas duas brusinhas acho que fiz uma ótima compra amarela inclusive combina com a minha bota amarela acho que foram ótimas compras tanto a amarela quanto a rosa e ai também na coleção nova tem um short boxer com a estampa gente vê se dá pra resistir não dá não dá não tenho como sobreviver a uma coisa dessas é um short rosa com estampa de bananas e ai ele tem um elástico na cintura que deixa ele extremamente confortável é gostoso de usar sabe então assim achei excelente esse short achei uma fofuríssima aquisições boas aquisições na vida essas três peças o crop de amarelo o crop de rosa e o short de banana as três são da chica bolacha e você achou que só tinha moda feminina nessa história toda? não tem temos mais moda masculina eu já mostrei a camiseta da toda grandona lá no começo do vídeo mas chunão saiu muito bem desta porque veja bem junto com a camiseta toda grandona ele ainda usou um shortinho da chico que é a marca masculina da chica bolacha que também tem uma pegada mais fana assim sabe uma estampa mais cheia de personalidade a dele eu achei que era um dinossauro em cima de um cubo de gelo mas ele me disse que é um dinossauro em cima de um prédio eu acredito fez o Godzilla e pegou esse shortinho aí que eu achei uma gracinha fofo aguardo fotos de look do dia com este look mesmo também tem duas camisetas da rainha Nagô masculinas que tem esse mullet atrás que ela tem um recorte assim na frente tem uma fenda lateral e o recorte atrás mas é uma camiseta alongada já falei não tem 1,93 1,92 sei lá quantos 90 ele tem mas ele tem mais de 1,90 e a camiseta fica alongada nele então assim um homem mais baixinho ia ficar com a camiseta mais longa ainda tem a preta e a branca e tem uma terceira também da rainha Nagô que é bem básica bem basicona tipo branca lisa quase tem tipo um simbolinho aqui só mas é aquela camiseta básica pra homens que não querem sair chamando muita atenção no caso como vocês sabem eu sou apaixonada pela marca Fala que é uma marca super descolada e traz uns looks meio minimalistas assim pra plus size você olha uma roupa e você fala humm é da Fala então tinha esse conjunto de saia lápis com cropped de golinha que é pra usar com tênis pra não ficar parecendo uma coisa religiosa não é mesmo pra ficar mais descolada mesmo que é esse conjunto e tinha um de várias cores achei que ficou muito legal fiquei pensando em usar esse look no Natal me comentem aqui embaixo se vocês acham que eu deveria usar isso no Natal outro look da Fala que tem mais ou menos a mesma cor é esse macacão meio curto assim que é saruel e é uma delícia de usar eu já tinha um cinza que eu peguei há uns 3 ou 4 pops atrás e eu amava esse cinza mas assim ele já tá até se desfazendo de tanto que eu usei de tanto que eu uso de tanto que eu lavo de tanto que eu levo pra tudo quanto é lugar e aí nesse pop tinha também nessa cor que eu amo e aí eu peguei esse daí também e aí eu até usei com mel belt pra mostrar que assim ele é bem versátil então assim ele pode ser uma coisa bem street confortável relaxada ou ele pode ficar mais chique com um cinto ou com um sapato de salto dá pra usar ele de vários jeitos muito versátil eu gosto muito desse tipo de peça mais uma peça da marca Fala eu peguei na liquidação mores porque assim eu vou dar uma dica ainda vou fazer esse vídeo mas uma dica pra economizar o dinheiro é comprar peças bonitas fora de estação por exemplo esse vestido ele é de veludo eu estava fervendo dentro dele e só que eu achei ele a coisa mais linda ever quando eu vi na arara eu falei gente que obra de arte foda-se que tá calor eu vou usar esse negócio no inverno então eu vou levar esse negócio porque eu vou usar no inverno e aí peguei esse daqui também achei um bafo tem um decote nas costas lindo e eu já postei nas minhas redes sociais no instagram me segue lá se você não segue ainda é arroba joanderline romano tá eu já postei por lá é um macaquinho com uma saia por cima da tita plus que é uma fofura eu amei essa cor ele também é ajustável aqui no ombro pra amarrar aliás esse aqui também é que tem um elástico não sei se dá pra ver mas enfim e ele tem uma sainha na frente eu acho legal também porque é um jeito que a gente tem de usar vestido sem precisar colocar o shortinho por baixo então você já vem meio que com esse shortinho por baixo então gosto muito acho muito legal achei a proposta fofa e a estampa mais ainda amei a cor dessa peça já postei lá no meu instagram vai lá ver aí gente eu usei com sutiã essa regata mas que fique bem claro que a alcinha é fina tá então sutiã de alça grossa não rola com essa roupa se você quiser usar sutiã sutiã de alça fina rola mas esse conjunto todo é da The Basic eu já falei no pop passado no pop passado eu tinha pegado uma calça igualzinha só que cinza e aí nesse eu peguei a preta porque ela é muito confortável ela tem um cos que serve tanto pra você subir e usar de macacão como serve pra você descer e dobrar e usar de calça como serve pra você regular a altura que você quer que sua calça fique a The Basic é uma marca de roupas básicas tem essa proposta de ser a base pra roupas então é muito legal principalmente se você fizer armários cápsulas que você fizer de peças para combinar com todas as outras é muito bom outra marca que eu nunca tinha visto nunca tinha nem ouvido falar é a estrutura de moda o nome é um pouco complicado de digitar de falar até que é essa marca dessa calça de moletom cinza que é uma calça meio street assim que é de moletom pra você amarrar e ela tem um elástico na perna pra você deixar mais curto ou se você quiser achei bem bacana tem uns detalhes ali em corino e tal e uma amarração em barbante que eu acho super descolado mais uma marca nova eu nunca tinha ouvido falar e foi a primeira vez que eu vi as coisas que é a Manny Auric a Manny Auric faz peças com estilo meio country blue size então tem o que? tem camisa xadrez com golinha com bordado aqui e essa camisa maravilhosa transpassada que tem uma manga sino eu achei tão fofa tão alegre tão bonita elegante sabe? porque ela tem um decote bonito e ajustável porque ela é transpassada então você ajusta na sua cintura do tamanho que ela for e eu achei a estampa muito alegre acho que são limões deixa eu ver aqui é alguma fruta que eu não sei identificar se vocês souberem que fruta é essa vocês me avisem mas eu acho que é uma estampa exclusiva porque tem até escrito aqui o nome da marca mas é um tecido maravilhoso incrível eu achei a blusa a coisa mais fofa do mundo amei de paixão claro que ela tem uma manga mas pra trabalhar gente falta muita coisa ainda tá? então assim quando eu vejo marcas eu sei que essa aqui específica tem uma pegada mais country porém ela tem muitas camisas e camisetas que são de um estilo um pouco mais formal talvez que dê pra usar pra ir trabalhar e eu achei a proposta da Maniuric muito legal mesmo porque eu nunca tinha visto nenhuma outra marca com essa pegada no plus size então outra aquisição de chunão foi um óculos chamado colorado nome de cerveja inclusive mas esse óculos redondo que ele está nas fotos de grau achei que ele ficou muito ótimo gente tá imundo esse óculos inclusive meu Deus chunão enfim chunão comprou essa armação de grau porque ele precisa enxergar direito na vida ele precisa ir no oculista então ele comprou essa armação de grau e provavelmente ele vai colocar lentes transitions pra gente ficar um casal gêmeo é isso outra marca nova que acabou de ser lançada no mercado e que já vai entrar pra casa plus size que é um espaço físico que reúne várias marcas plus size em Pinheiros aqui em São Paulo é a Cora Curves e eu dei muita sorte porque quando eu entrei no stand da Cora Curves tinha uma blusa lavanda barra lilás sei lá do que vocês terem chamar que estava combinando perfeitamente com o meu short da Delfina Designs que também expõe lá então já montei meu look aqui com a blusa da Cora Curves e o short da Delfina Designs que também estava com o stand lá esse short eu não adquiri no pop mas ele estava venda lá também então merece estar neste vídeo também bom gatonas essas são as minhas coisinhas novas do pop plus as minhas comprinhas né algumas compradas algumas ganhadas mas ainda assim os objetos novos no meu armário adquiridos no pop plus size se vocês puderem gente vão ao pop plus é muito legal e não é legal só pelas roupas não é legal só porque tem coisas pra comprar é legal porque o ambiente é legal a vivência é legal você acaba encontrando um ambiente legal você acaba conversando com outras meninas e pra tudo quanto é canto que você olha as pessoas olham pra você e elas entendem os dramas que você passa com o seu corpo porque é muito legal você ir num lugar onde a maioria das pessoas tem um corpo parecido com o seu e elas tem vivências parecidas com as suas então é muito enriquecedor ir ao pop então assim eu fiquei felizassa porque tinham dois salões dessa vez então assim normalmente é em um só lá no clube homes mas dessa vez ela pegou os dois pra acomodar essas 100 marcas então tava espaçoso os estandes estavam espaçosos com lugares pra provar com lugar pra interagir com lugar pra fotografar tava muito muito incrível mesmo e é uma experiência única gente vá mas eu encontrei tanta gente linda naquele lugar eu vou fazer vou fazer o beijo da Xuxa agora peraí vou fazer o beijo da Xuxa eu quero usar esse vídeo pra agradecer a cada santa alma que teve a paciência de me encontrar lá e vir me dar um abracinho um beijo e uma palavra de carinho eu encontrei muitas meninas lá que foram incríveis comigo carinhosas fofas educadas simpáticas deliciosas assim sabe então eu quero agradecer a cada uma de vocês a quem foi e a quem não pode ir pelo carinho que vocês tem comigo é uma das coisas que me deixa mais feliz na vida é o motivo pelo qual eu produzo conteúdo é o motivo pelo qual eu acordo de manhã enfim é isso quero deixar aqui o meu agradecimento aproveitar que o ano tá acabando também né então já vamos fazer os agradecimentos de 2018 tudo pra começar 2019 também prontíssima é isso gente quero agradecer muito a vocês quem me encontrou lá quem me manda mensagem quem conversa comigo muitíssimo obrigado do fundo do meu coração eu espero que os meus vídeos ajudem vocês que vocês encontrem peças legais que vocês se sintam mais confortáveis no corpo de vocês e consigam desenvolver cada dia mais o estilo de vocês a personalidade de vocês e usem cada vez mais ferramentas seja na moda na beleza na música onde for usem essas ferramentas pra se expressarem melhor é isso gente amo muito vocês muito obrigada por me acompanharem muito obrigada por me encontrarem na feira por assistirem esse vídeo a gente se vê na próxima um beijo gigante no coração não esqueçam que as lojas estarão aqui na caixinha de descrição e no comentário fixado com links pra vocês fixarem preços, tamanhos e etc ok? me conta aqui nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram e a gente se vê na próxima tchau 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 tchau